A Secretaria de Saúde do Estado informou neste domingo que subiu para 14 o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Maranhão. De acordo com a Secretaria, nove casos entraram para a lista e outros cinco foram descartados para o Covid-19. Até o momento, não há casos confirmados no Estado. No entanto, é importante ressaltar que os casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos quando divulgados pelo Ministério da Saúde. Segundo o último balanço do Ministério, divulgado neste domingo, seis casos continuam sob suspeita no Estado. Os casos suspeitos foram registrados em São Luís e em Imperatrix, segunda maior cidade do Estado. E após serem notificados pelo Centro de Informações, Estratégias e Vigilância em Saúde, foram colocados em isolamento domiciliar, conforme o protocolo. Por meio de nota, a SES afirmou que a rede da Secretaria de Estado da Saúde está preparada e com protocolos de atendimentos definidos para o enfrentamento do Covid-19.